Salve, galera! Beleza? Leonardo Cunha na área trazendo mais uma edição do Underground Force pra você, que volta agora mais forte e vivo do que nunca. Beleza? Deixa eu já agradecer a todo mundo que se manifestou aí nas redes sociais, mandando apoio, pensando que o canal tinha dado uma parada. Não, a gente deu um tempo, reformulou a equipe e voltamos agora com força e com gás total. Beleza? E de cara a gente traz uma entrevista exclusiva, cara, com essa lenda do metal mineiro. Tô falando disso aqui, ó. Sagrado inferno, cara. A gente bateu um papo exclusivo com o Marquinhos e com o Lucas, falando do presente, do passado e do futuro da banda, que tem muita coisa legal pra vir por aí. Então aproveitem e curtam essa entrevista. Se você já é inscrito no canal, cara, desde já, meu muito obrigado. É só ir lá, ativar as notificações pra você receber as novidades. Não é, cara? Corre e se inscreva. Ative as notificações, o sininho lá, e dê essa fortalecida pra cena underground nossa aí. Beleza? Desde já, meu muito obrigado a todos. E fiquem com essa entrevista exclusiva com o Sagrado Inferno, falando da trajetória da banda. Beleza? O Sagrado Inferno é uma das pioneiras bandas da cena de Minas Gerais. A banda lançou apenas uma demotape, mas sempre foi citada como referência e até mesmo cultuada. Mesmo depois de todo esse tempo, a que você atribui isso? O Sagrado Inferno, cara, é realmente uma das primeiras bandas aí da cena de Belo Horizonte, né, cara? Início da década de 80, quando iniciou aqui o movimento metal. E teve uma duração curta nesse primeiro momento, devido a problemas que houveram. Um dos principais é o falecimento do nosso guitarrista do Silvinho. E a banda, né, ela ficou adormecida. E, posteriormente, outras bandas, né, e eu quero citar os Brothers, né, do Itch Hammer, que foi uma banda que não deixou o som do Sagrado ficar no esquecimento, cara. Os caras gravaram o Sagrado Inferno, tocavam o Sagrado Inferno em shows e se manteve vivo ainda, né, essa chama da banda do Sagrado Inferno até o nosso retorno aí, né, e nós estamos na trilha novamente. Marquinhos, vocês lançaram a demotape do Sagrado Inferno em 1984. Logo após o lançamento dessa demotape, vocês chegaram a compor novas músicas, pensando em gravar uma nova demo ou até mesmo um álbum? Não, cara, nós, na realidade, a gente tinha outras músicas, né? Quando fizemos aquela demo em 84, a gente, a banda, muito, né, sem grana, com muita dificuldade... Selecionou três, né? É, selecionamos três músicas pra gente fazer o, né, em duas horas de estúdio, gravar três músicas, né, gravando, tocando direto e tudo, mas temos outras músicas, né? Mais ou menos quantas músicas? Ah, cara, poucas, cara, não são muitas, cara. Buraco Negro, Deus do Mal, cara, né? Mas, assim, o esquecimento já vai vindo na cabeça, são mais de 30 anos, né, cara? Quase 40 anos essa brincadeira aí, mas a gente tinha algumas coisas, sim, cara. 32 anos após o lançamento da clássica demotape, o Sagrado Inferno volta às atividades lançando o magnífico EP Sagrado Inferno, que traz a banda mais forte, mais viva e mais pesada do que nunca. Pra vocês, o que significa essa volta, nesse novo formato, agora como Power Trio, trazendo os seus filhos Marquinhos e também o Lucas? Muito bacana, né, cara? Quem tem o privilégio de voltar na cena do metal, uma coisa que eu vivenciei a minha vida toda, tocando com os dois filhos meus, né, cara? Então é muito bacana isso aí, cara. Fico muito satisfeito desse retorno, tanto do Sagrado Inferno, quando a gente tá tocando com meus filhos, cara, e o som que a gente tem feito, que me agrada, sim, muito, cara. Marquinhos, como você define o Sagrado Inferno dos anos 80, o atual Sagrado Inferno? Não, com certeza, cara, é lógico, né? A gente tá falando aí de mais de 30 anos, né? Não sei quantos anos, posteriormente, a gente retornou. Mas, lógico, algumas coisas evoluíram, né? A própria presença de Marcos e de Lucas, cara, na banda, trouxeram coisas novas, né? Mas eu acho que no cerne mesmo do som do Sagrado tem muita coisa ainda a ver com aquele peso da época, né? Nossa lá. Mas com essas outras influências, com essa gama de coisas novas que foram surgindo, eu acho que aí trilhou pra esse som que a gente faz hoje, cara. Eu acho, assim, extremamente positivo. E como está sendo a aceitação e a repercussão do álbum Bíblia do Diabo? Olha, cara, o que a gente tem percebido por aí é que as críticas estão sendo sempre positivas, cara, né? Saiu uma avaliação da revista Rude Crew, que é uma revista extremamente conceituada. E acho que uma nota do álbum ficou bem bacana, né? Comparada a outros discos que também saíram nessa edição da revista, cara. O site da Uiplash também fez uma entrevista com a gente, fez uma crítica extremamente positiva do disco, cara. E mesmo aí, no boca a boca, no dia a dia, quem tem ouvido, tem falado Pô, cara, tô ouvindo direto o álbum de vocês, o trabalho de vocês, que tá do caralho e tal. Então, o que tem vindo pra gente, cara, são situações positivas, né? Lógico que nós, da banda, somos fãs pra caralho do trabalho que a gente fez, cara, e... Né? Acho que assim, acho que a coisa número um é nós, às vezes, estarmos curtindo pra caralho o som que a gente faz, cara. Muito problema. Acho que isso é número um, cara, né? As outras pessoas, lógico, a gente fica super lisonjeado por uma pessoa falar, pô, que massa e tal, tal. E tem sido bacana, cara, né? Acho que a trilha tá aí, né? O caminho tá sendo feito, cara. E agora, ver o que que rola, né? O que que vocês acham? É, não, eu queria só aproveitar, porque você estava falando aqui da questão da divulgação nas redes sociais, do pessoal da Rode Crio, e o Empreche, e outros, né? Outros canais, né, cara? Porque a gente fica... Vários canais, vários. A gente cita alguns e fica até, assim, achando que sendo injusto com outros, né? Não, eu estava falando até, aproveitando pra agradecer a todo esse pessoal que, né, há uma força, assim, extrema mesmo no metal. O Thiago Prata, que é o camarada da Rode Crio, que colocou, que escreve as madeiras, que fez aquela, né, a crítica do nosso álbum, muito positivo, muito bacana, né? Um cara que particularmente chegou a conversar comigo e disse várias vezes, tanto que ele realmente gostou do trabalho, né? Assim como várias outras pessoas também, que, né, nos procuraram, além de gravarmos entrevistas e respondermos perguntas e canais no YouTube, tem o pessoal do Cultura Metal, né? Tem o pessoal lá do Brasil, né? O Negraldi, o Bram, que fez um bate-papo bacana também, que a gente está sempre divulgando. O Valero. Tem o Valero, o Valero do Holocausto, né, cara? O grande brother, fera demais também, que está sempre apoiando, né? Tem o Kinderson, né, de Divinópolis, do Papo Pesado, né? O canal Quem Disse, do YouTube também, que fez uma live com a gente, uma entrevista, está sempre divulgando o trabalho de bandas nacionais, metal mineiro em geral. E pega isso tudo, cara, e coloca no papel, e a gente fala, pô, bicho, a maior dificuldade que tem é fazer uma coisa que você próprio vai gostar, você próprio vai escutar e vai falar, pô, cara, eu realmente gostei pra caramba do meu material, e a gente gosta demais, e a galera que está gostando, que está contribuindo com a gente aí, força e honra sempre, rei o metal, cara. O que podemos esperar sobre o futuro do Sagrado Inferno? Existe a possibilidade de um sucessor para o clássico Bíblia do Diabo? Sim, com certeza. Inclusive, a gente está já retornando às atividades, inclusive estamos aqui hoje gravando esse bate-papo aí com o pessoal aí, agradecendo todo mundo, agradecendo inclusive a equipe nossa que está seguindo com a gente, retornando aqui ao Manfredo, ao estúdio, ao Riff Estúdio, já com ideias de gravações novas, e tem muita coisa aí por vir, muito material que a gente quer lançar, que a gente quer produzir mesmo, para manter essa chama aí acesa do Sagrado Inferno e do metal nacional, e o mais importante ainda, contribuir com essa cena do metal nacional aí, para alcançar novos, né, atravessar fronteiras, alcançar novas estradas aí, e bola para frente mesmo, né. E já tem material novo, assim, já tem música escrita, já tem nome de álbum, já temos muitas músicas já, escritas, pensadas, desenhadas, estão sendo lapidadas, e aí aos poucos a gente vai, né, pegando, juntando essa coisa toda, fazendo o som, né, porque as coisas entre nós fluem muito, com muita facilidade, com muita, assim, tranquilidade, a gente senta, vamos fazer o som, faz o som e sai aquele som bacana, e tudo isso que a gente está fazendo, a gente vai colocando no papel, vai fazendo pequenas gravações em casa mesmo, para pegar isso depois e materializar, e estar lançando para a galera, para o pessoal aí, porque a nossa intenção é de continuar sempre, até o final da vida, até o último suspiro, nós vamos fazer metal. Na hora que ele falou final da vida, eu acho que ele deu uma olhada para mim, né, Eu costumo dizer o seguinte, cara, a fornalha está, a brasa está acesa, o caldeirão está fervendo, com novas ideias, novos sons, a gente não parou não, lançamos o Bíblia do Diabo, que eu achei que, eu sou particularmente muito fã do disco, e a gente está sempre nesses encontros nossos, tocando, ensaiando, algumas sessions free, que acontecem, e aí sai e flui aquele som bacana, que massa e tal, então o caldeirão está fervendo. Até o Lucas mesmo está fazendo muita coisa boa para a gente, produzindo muito riff, tendo grandes influências aí, né Lucas? É, isso aí, cara. A história do Sagrado Inferno, de certa forma, está atrelada à história da Cogumelo, e também da cena rev de Minas Gerais. Portanto, existe a possibilidade do clássico álbum Bíblia do Diabo, ser lançado em vinil pela Cogumelo? Cara, nos meus encontros com o João, cara, da Cogumelo, e você falou uma coisa bacana, que Cogumelo e Sagrado Inferno se misturam ali, porque são todas, né, pioneiras ali dentro da cena metal, dentro da história, dessa trajetória do metal em BH. Quando se lançou o Bíblia do Diabo, cara, a gente já estava em conversa para lançar o vinil mesmo, até já fazendo orçamentos, vendo o que se faria, porque eu quero vinil, particularmente, eu sou fã de vinil, cara, e acho que o Sagrado Inferno merece ter essa, né, esse privilégio de ter um disco em vinil, só que veio a pandemia, e isso veio, né, interromper essas nossas conversas, esses nossos acordos, mas com certeza, com o retorno agora e tal, né, uma das ideias mesmo, tanto minha, como da Cogumelo, é fazer o Bíblia do Diabo sair lançando em vinil, não só o Bíblia do Diabo também, mas as outras obras que a gente foi aí produzindo, contribuindo, e a gente quer lançar mesmo em LP, porque, nesse meio norte do metal, do rock'n'roll, o LP não tem nada mais gratificante, né, e glorificante, que é pegar o disco, isso foi passado de gerações, né, através do nosso pai aqui pra gente, a gente gosta muito também, e com certeza, a gente acredita que vai ter esse lançamento no vinil, e tem que ter, até pra nós mesmos, né, que somos fãs do vinil, e acima de tudo, fãs do Sagrado Inferno. Bom, galera, essa é a nossa entrevista super exclusiva com a banda Sagrado Inferno, aqui no nosso canal, o Underground Forces. Gostou do vídeo? Desde já, meu muito obrigado, deixa aquele like lá pra gente, compartilha o vídeo, beleza? Tô contando com a sua ajuda. Não é inscrito ainda no canal? Corre lá, ativa as notificações, clica no sininho, se inscreva aqui no canal, e dá essa fortalecida pra gente, beleza? Tamo junto, e até semana que vem com mais um vídeo aqui no canal Underground Forces. É isso aí, stay heavy!